Olha isso, gente. Ver se é possível um ser humano ter esta quantidade de roupa num só closet. Gente, é muita roupa para uma pessoa só. É muita roupa. Por isso, eu tomei uma decisão que vou compartilhar com vocês agora. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Gente do céu, eu estava dando uma olhadinha aqui no meu closet e vi que tenho mais de 1.300 peças. Gente, não é possível. Um ser humano não usa tanta coisa assim. Por isso, eu tomei uma decisão. Eu vou passar, Deus me ajude, mais de 1 ano a partir da data de hoje, dia 20 de outubro de 2018, sem comprar uma só peça. Quem é consumista como eu sabe como isso vai ser difícil e que vai ser um grande desafio. Mas eu vou me comprometer a não comprar uma só peça de roupa por 1 ano, 365 dias a partir desta data. Gente, porque vocês já repararam como nós somos consumistas? Nós que eu digo pessoas como eu, né? Não sei vocês, né? Até comenta aqui embaixo se você é como eu. Gente, parece que sempre que a gente vai no shopping ou em alguma loja a gente vê alguma coisa e fala Nossa, isso eu não tenho. Aí a gente compra e acaba nem usando. Eu tenho muita coisa aqui com etiqueta. Com etiqueta eu nem usei, gente. Tem muita coisa aqui que eu paguei caro e às vezes, tipo, nem experimentei. Assim, porque eu sou o tipo de pessoa que vai na loja, olha, gosta, não prova. Às vezes chega em casa e não serve ou tá largo ou tá pequeno. Tipo, fica aqui tocado assim, sabe? Gente, é muita coisa, é muito desperdício de dinheiro. Então, eu vou ficar agora um ano sem comprar nada pra ver se eu aproveito as coisas que eu tenho aqui. Porque tem muita coisa legal e, tipo, que eu vou deixando. Eu vi que tem tênis, tem sandália aqui dentro desses armários aqui, tem tênis, tem sandália. Tem muita coisa que eu não uso. E aí eu percebi como que eu sou consumista. Quantas coisas a gente compra e não utiliza. E aí, Petelé, é verdade. Tem muita coisa que a gente compra e não usa. E muita gente assim também. Então, eu vou me comprometer, a partir de agora, a não comprar nada. Alguém tá comigo nessa? E eu vou tentar também, que eu dou muita coisa, gente. Por incrível que pareça, eu dou muita coisa. Às vezes, pra irmã, pra sobrinha, pra Nora, pras pessoas mesmo que eu encontro. Às vezes, eu junto umas sacolas de roupa e saio doando pras pessoas que eu vejo. Essas pessoas, principalmente, que puxam carrinho na rua, sabe? Eu acho que são pessoas que trabalham muito. E eu dou muita coisa e sempre em ótimo estado, sabe? Porque eu não dou porcaria, não. Então, às vezes, eu me desfaço de muitas coisas. Às vezes, três, quatro, cinco sacolas e tô sempre com coisa aqui. Ou seja, eu dou e compro de novo, sabe, gente? Isso não pode continuar. Não pode continuar. Parece uma doença mesmo, né? Então, eu vou me comprometer a não comprar nada por um bom tempo. Será que eu consigo? Torcem por mim. E se você é consumista, como eu, deixa seu comentário. Me dá alguma dica? Conto com vocês. Tchau, tchau.